Olá cientistas, aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente aqui está com mais uma aulinha a nossa aulinha de hoje é sobre astronomia 4, ela é a sequência da aulinha que eu postei ano passado de astronomia 3 e ela é uma aulinha voltada aos sextos anos. O que a gente vai falar nessa aula? A origem do dia e da noite, sobre rotação, translação, as estações do ano, as fases da lua, as missões espaciais e por último o projeto Apolo Lembrando sempre pessoal, de onde vem o dia e a noite? Na verdade cientistas, se vocês usarem a lógica, uma grande parte de vocês tem noção de como funciona o dia e a noite mas hoje a gente vai explicar o dia e a noite de uma forma científica Já perguntou pessoal? Você já ouviu falar em rotação? Rotação Rotação pessoal, é um movimento que a Terra gira ao redor dela mesma e geralmente para ela dar uma volta ao redor dela mesma, ela demora cerca de 23 horas e 56 minutos aí vem a ideia de 24 horas de um dia Repara bem nessa imagem que eu fiz o interessante nessa imagem é que mostra bem como a Terra faz a rotação na verdade a Terra, gente, ela gira ao redor dela mesma do mesmo jeito que ela gira ao redor do Sol aqui é um outro esqueminha a Terra, ela gira parcialmente inclinada ao redor do eixo dela e esse eixinho aí é o eixinho de rotação por isso que a gente vê o Sol nascer de um lado e se pôr de outro o interessante é que esse é o movimento que gera o dia e a noite mas como a rotação forma o dia e a noite? é algo bem interessante de pensar e se organizar cientistas pense comigo como esse movimento gera o dia e a noite geralmente a gente entende por dia a parte do planeta Terra virada de frente para o Sol como o planeta roda, a gente vai se entender por noite a parte que está virada do lado oposto ao Sol ou seja, cientistas, a parte virada para o Sol de frente para o Sol vai ser considerada dia observa bem nessa gif que mostra bem o Sol e a Terra, fora de proporção, logicamente a parte voltada para o Sol é dia e a outra parte, gente, é considerada noite outra coisa interessante aqui, cientistas peço muito para vocês observarem essa ideia a parte de dia é a parte do Sol voltada para a Terra ou seja, a parte da Terra que é virada para o Sol que é iluminada pelo Sol é dia e a outra face é noite eu sei que pode ser besteira isso mas grande parte das pessoas não tem noção exatamente como funciona isso e como funcionam os anos aqui no nosso planeta, pessoal? na verdade, os anos aqui no nosso planeta eles são bem interessantes assim porque, tipo, sabemos coisas mas não sabemos perfeitamente, né? e essa aulinha está para ajudar o que seria um ano na astronomia, pessoal? o ano na astronomia é quando um planeta, ele dá uma volta completa ao redor do Sol cada planeta vai demorar um tempo diferente, né? esse processo do planeta dar uma volta ao redor do Sol é chamado de transnação Mercúrio tem um caminho diferente então ele vai demorar um certo tempo o nosso planeta, ele demora 365 dias e 6 horas para dar uma volta ao redor do Sol repara bem nessa imagem, pessoal que eu fiz aqui para vocês observarem isso é a transnação o nosso planeta gira ao redor dele mesmo rotação e ele gira ao redor do planeta Terra e esse movimento é chamado de transnação por isso que nós temos um ano toda vez que a Terra demora uma volta para dar o tempo ao redor do Sol um ano os planetas mais externos vão demorar mais né? e os planetas mais internos vão demorar menos um exemplo comum é Mercúrio e Mercúrio, 88 dias ele já dá uma volta ao redor do Sol agora se você pega aí, tipo, Júpiter Júpiter demora 11 anos, né? terrestres, né? ou seja, a Terra dá 11 voltas e ele só dá uma porque ele está lá, longeão e o interessante é que a distância da Terra e o Sol ela varia de 147 milhões de quilômetros a 152 milhões de quilômetros, né? a Terra não dá um giro perfeito ao redor do Sol né? o interessante é a gente perceber esse esqueminha é isso que define o que é um ano só um detalhe como o nosso planeta demora 365 dias e 6 horas a cada 4 anos nós colocamos essas 6 horas completamente 4 horas por isso que nós colocamos o ano bissexto que tem 366 dias para compensar a falha do nosso planeta não é uma falha, né? mas compensar essa diferença e quanto maior for a distância em relação ao Sol automaticamente cientistas mais tempo o planeta vai demorar para dar uma transação só um detalhe, pessoal repara bem nessa imagem aqui temos o Sol no centro para a estrela o planetinha de dentro você pode reparar ele dá duas voltas enquanto o planetinha de fora dá uma volta só ou seja quanto menor for a aproximação automaticamente menor vai ser o tempo de volta qual é a lógica cientistas? o que a gente está comentando aqui é a segunda e primeira lei de Kepler em sequência juntas, travadas e mensuradas tanto que isso aqui eu já tenho experiências gravadas no meu canal quem quiser dar uma olhadinha depois vale a pena lembrando sempre os planetas mais longe demoram mais tempo para dar uma volta ao redor do Sol repara bem nisso pode ser besteira mas essa GIF ela explica com maestria esses dois fenômenos tanto pessoal que um ano aqui é diferente um ano em Marte é diferente um ano em Júpiter é diferente um ano em Vênus o ano em cada planeta vai ser diferente quanto mais perto mais rápido ele dá uma volta ao redor do Sol quanto mais longe mais demorado e gente como surgem as estações do ano na verdade o interessante é que as estações do ano verão e inverno são as corretas primavera e outono é a mudança entre uma extração e outra vamos tentar entender a lógica pensa comigo a Terra ela não gira de uma forma reta em relação ao Sol na verdade o nosso planeta ele tem uma inclinação de 23 graus e meio em relação ao eixo de rotação dele quer ver um exemplo? essa imagem que vocês estão vendo aqui que é uma imagem que a gente geralmente acha que é assim ela está totalmente errada a Terra não gira desse jeito ao redor do Sol na verdade cientistas a Terra ela gira dessa posição aqui onde nós temos o dia virado para o Sol e a noite o plano de inclinação ao redor do Sol e aqui o ângulo de 23 graus e meio em relação ao Sol repara bem tem sempre uma parte do planeta Terra que vai receber mais luz que a outra é essas diferenças de recebimento de luz de incidência de luz que define se vai ser quente ou frio repara bem cientistas toda vez que os raios solares batem repara bem no polo sul do nosso planeta ele está totalmente iluminado agora enquanto o polo norte é uma grande parte não a parte equatorial do planeta Terra recebe sempre mais luz por isso gente que os polos por mais que seja dia e noite eles são mais frios e por mais que o Equador este próximo ou longe ele sempre recebe mais luz o interessante é que o nosso planeta ele gira dessa forma inclinada se você reparar bem agora nessa posição a parte que mais recebe luz do planeta Terra é o sul então aqui seria verão enquanto lá em cima seria inverno mas o nosso planeta ele gira também ao redor do sol como você vê no quadradinho acima e como o nosso planeta ele gira ao redor do sol né essa posição da luz em relação ao planeta vai mudar tanto que quando a gente vê no inverno a gente olha pro sol o sol não está exatamente em cima da gente o sol está um pouco inclinado pra baixo agora no verão a gente vê o sol bem a pino bem em cima da gente né e o interessante aqui cientistas é que a medida que o sol ele vai rodando ao redor dele mesmo a terra gira ao redor do sol e quando a terra gira ao redor do sol ela a parte que recebe mais ou menos luz ela também se modifica o interessante é que a posição da luz em relação ao planeta terra ela define olha agora cientistas ó a parte norte do planeta terra começa a receber mais luz como essa parte do planeta terra começa a receber mais luz é verão no norte e no sul é o que? inverno o interessante aqui cientistas é focar nessa ideia tá bom? agora ó é verão no polo norte quem tá no sul aqui vai ver o sol mais acima e quem tá aqui no norte vai ver o sol exatamente em cima é isso então ó agora é verão no polo norte e inverno no polo sul essa outra gif ela explica bem também o processo cientistas ó repara bem na coisa ó o nosso planeta ele gira parcialmente inclinado certo? aí ó olha bem essa inclinação em relação ao sol repara bem nessa imagem ó ó lá agora nesse exato momento ó qual é a parte do planeta terra que tá recebendo mais luz? a parte do sul tá vendo aqui ó repara bem nessa ideia daqui a seis meses a terra não vai estar virada em outro plano vai mudar mas enquanto a terra estiver nessa posição pensa comigo cientistas sul vai ser verão o summer em cima vai ser em cima vai ser winder inverno inverno em cima verão embaixo agora ó seis meses depois olha o que que vai acontecer cientistas repara bem nessa ideia ó temos inverno embaixo e temos verão em cima no norte porque ó olha a luz do sol em vermelho ó ela incide mais no polo norte e o interessante é que não é só os planetas os cometas as ruas todos eles tem um processo de inclinação e eles também tem verão e inverno é interessante né imagina só qual é o detalhe pessoal é essa inclinação que vai definir se vai ser verão ou se vai ser inverno uma outra coisa interessante quando é verão no polo sul o dia no polo norte dura seis meses ó repara bem nessa ideia ó agora a noite lá em cima ó vai durar seis meses porque vai ser o tempo certo do planeta da meia volta ao redor do sol e aí esse fator aqui vai estar invertido por isso que um dia no polo sul ou no polo norte dura seis meses por causa da inclinação do planeta terra na verdade pessoal é algo bem simples né que as vezes as pessoas não param pra observar né repara bem aqui ó o polo sul sempre iluminado no outro mês polo norte agora gente falando um pouquinho aí sobre a nossa lua a nossa lua é o nosso satélite natural a nossa lua é linda maravilhosa né todo mundo sabe planeta terra tem muita sorte em ter nota lua né a lua é responsável por grande parte das coisas que nós temos mas gente o que é um satélite natural né pensem comigo né satélite natural é a mesma coisa que satélite artificial é definições científicas satélite um satélite é um corpo que gira ao redor de um planeta corpo grande que gira ao redor de um planeta e eu tenho dois tipos de satélites pessoal os satélites que são artificiais e os satélites pessoal que são naturais eu sei que é besteira falar isso gente mas é algo que tem que ser uma regra entre a gente aqui pessoal olha lá presta atenção os satélites artificiais eles são feitos pelo homem como satélites de comunicações como satélites de posicionamento global se você tem um GPS hoje no seu celular é porque tem um satélite aí em cima dizendo a sua posição nós temos satélites de monitoramento na verdade pessoal as observações espaciais as estações espaciais aqui é um exemplo de satélite de comunicação o satélite cheio da operadora Oi o interessante pessoal é que toda vez que você faz uma ligação de celular para um outro lado do planeta é o satélite que direciona a ligação de celular para outra pessoa só que nós também temos os satélites naturais satélite natural pessoal o próprio nome já fala né são os objetos feitos pela ação da natureza né e que giram ao redor da terra no caso do nosso planeta pessoal nós temos a nossa maravilhosa lua né a lua pessoal de uma forma bem simples ela é do tamanho da Austrália né então a gente não pode também confundir a ideia de lua da terra com a lua de outros planetas a lua pessoal ela tem em torno de 3.476 km a idade dela é de 4,6 bilhões de anos a lua é veinha a composição da lua é a mesma da terra né a diferença é que a lua é fritada pela radiação solar né e a distância entre a lua e a terra varia de 384 mil a 400 mil quilômetros e a lua gira ao redor da terra em 28 dias a nossa lua gente é linda apesar dela não ser um lugar muito bom para viver né a face dela iluminada pelo sol aí chega a 180 graus enquanto a parte escura né que não recebe luz chega até menos 210 então a lua basicamente é um inferno ela é linda de ver pousamos na lua mas ela não é aquela coisa nossa quero passar o final de semana lá brincadeira a parte pessoal é a nossa lua é uma coisa ela é bonita muito bonita eu realmente se eu tivesse chance eu queria muito até visitar ela né com proteção é lógico voltando para a terra depois né mas a lua em si ela é muito legal e muito bonita né foi formada aí na origem do sistema solar junto com o nosso planeta terra agora pessoal entendendo a revolução da lua a lua pessoal ela gira ao redor da terra do mesmo jeito que a terra gira ao redor dela mesma e a terra gira ao redor do sol a lua gira ao redor da terra e a lua pessoal quando ela gira ao redor da terra ela faz um movimento chamado de revolução vamos usar a lógica pessoal a lua e a terra eles são amarrados gravitacionalmente falando né um puxa o outro a lua pessoal ela dá uma volta ao redor da terra a cada 28 dias né do mesmo jeito que a terra demora 23 horas e 56 minutos para dar uma volta ao redor dela mesma a lua demora 28 dias para dar uma volta ao redor da terra e pessoal por que que eu falo isso é pelo fato da lua girar ao redor da terra que a gente tem as famosas fases da lua imagina pessoal que a lua não tem luz própria certo então a parte da lua que a gente vê iluminada no céu é a parte que está virada de frente para o sol então dependendo da posição que a lua está a gente vai ver uma parte da lua iluminada pelo sol por isso pessoal que as lua tem faces aqui é um exemplo a parte da lua quando ela está toda iluminada pelo sol virada de frente para a terra se a gente olhar a lua agora pessoal a gente vai ver a carona da lua toda iluminada nessa posição aqui para os cientistas que a gente vê agora repara bem a lua vai ser cheia porque a gente vai estar virado exatamente pessoal para a cara da lua iluminada pelo sol então quando você vê a lua totalmente iluminada pelo sol não é que ela está totalmente iluminada pelo sol simplesmente é porque você está olhando para a parte dela que está iluminada pelo sol a outra parte não vai estar e aí pessoal a lua ela nunca para de girar e à medida que a lua vai girando pessoal ao redor da terra vai chegar o momento meus cientistas repara bem na ideia lua cheia é quando a lua está virada a gente está olhando diretamente para a face da lua iluminada diretamente para o sol ou seja naquela fase se a gente olhar para a lua a gente vê a cara dela totalmente iluminada pelo sol agora gente olha a lua nessa posição quando a lua está nessa posição se eu olhar para a lua à noite repara bem cientistas eu não vou ver a cara da lua totalmente iluminada pelo sol eu vou ver uma metade dela iluminada pelo sol e a outra metade escura porque está do outro lado isso não quer dizer que a lua não seja iluminada mas ela está nessa fase nós temos a lua linguante ou o famoso quarto linguante só que gente eu volto a falar a lua não para de girar certo e aí pessoal à medida que a lua vai completando a revolução dela vai chegar uma fase cientistas que a lua ela ainda vai continuar sendo iluminada pelo sol do mesmo jeito só que repara bem nessa ideia aqui cientistas a gente vê simplesmente a face da lua que é iluminada pelo sol certo agora às vezes a lua pode estar no nosso céu e a gente não está enxergando ela por quê? porque a face dela iluminada pelo sol está virada para o outro lado se uma pessoa que está aqui na terra hoje olhar para a lua ela não vai enxergar a lua ela vai ver a lua nova mas por que ela não enxerga a lua? porque a cara da lua que está iluminada para o sol está virada para o outro lado e como a gente está diferente para a parte da lua que não está iluminada pelo sol a gente não vai enxergar nada da lua gente toma cuidado com isso que eu já vi professores ensinar isso de uma forma tão errada que o aluno acha que a lua tipo some no céu e na verdade não é que ela não some ela está lá a única coisa que acontece é nós não vemos a parte dela que está sendo iluminada pelo sol e aí pessoal continuando a coisa aí a lua ela não para de girar de jeito nenhum de jeito de jeito nenhum e aí cientistas quando a lua está nessa posição aqui ó quando a gente olha para a lua repara bem na seguinte coisa nessa fase cientistas a gente já vai ver o que novamente uma parte da lua iluminada pelo sol e a outra parte cientistas escura essa parte escura não é iluminada pelo sol agora cientistas nós voltamos até a lua crescente e a lua voltando sempre a falar cientistas ela não para de girar ao redor do sol como ela não para de girar ao redor do sol automaticamente ela vai continuar fazendo a revoluçãozinha dela e aí gente ela vai voltar de novo para aquela fase lá que a gente começou lá no começo lá né a famosa lua cheia né na verdade pessoal a lua ela demora exatamente 28 dias para dar uma volta ao redor da terra e aí pessoal cada fase da lua vai ter em torno de 7 dias aí né e o interessante é se a gente olhar para a lua agora novamente nesse movimento nessa posição a gente vai ver pessoal novamente a lua cheia né eu sei que ficou um pouco cansativo essa aula assim mas gente é explicando com toda calma que a gente consegue agora os eclipses solares pessoal como a lua gira ao redor da terra às vezes a lua ela passa de frente para a terra e quando a lua e a terra estão alinhados em um ponto aquele pontinho pessoal na terra ele não recebe luz olha essa imagem bem a lua está na frente da terra fora de proporção é lógico e nesse pontinho aqui nós não temos luz né então quem está nesse pontinho pessoal vê a lua sendo bloqueada pelo sol como nessa imagem aqui né na qual a lua passa na frente do sol né isso é um eclipse pessoal e eclipses acontece indireto o problema é para você ver um eclipse você tem que estar exatamente no ponto em que a lua passa o que é difícil hoje né o último eclipse que eu vi foi em 94 pessoal era uma criancinha né e foi lindo pessoal aí tem aquele povo religioso que fala nossa o mundo vai acabar o arrebatamento né com todo o respeito né na verdade só é o exato ponto onde a nossa lua passa e encobre parcialmente o sol né mas lembra bem pessoal só é isso agora pessoal falando um pouquinho das viagens espaciais né as viagens espaciais a ideia dela começou na União Soviética né e nos Estados Unidos onde a Guerra Fria eles tinham a disputa lá de quem tinha o maior poder tecnológico e foi essa disputa que gerou a Guerra Espacial né a corrida espacial e no dia 4 de outubro pessoal de 57 a União Soviética saiu na frente né ela lançou aí o Sputnik né e logo aí na sequência né em 31 de dezembro aí de outubro perdão a NASA lançou né não é nem a NASA ainda perdão o Explorer imagens do Sputnik e imagens do Explorer né o Explorer foi o primeiro satélite lançado pelos Estados Unidos né mas quem lançou o primeiro realmente foi a União Soviética e aí pessoal a União Soviética começou a melhorar os sistemas de lançamento começou a testar com os seres vivos para tentar mandar o homem para o espaço né e os testes com os seres vivos são fundamentais né tanto que eles testaram com a cachorrinha Laika de uma forma bem resumida que eles mandaram outros seres antes a Laika era a cachorrinha de rua que vivia ali próximo a União Soviética na base de lançamento a cachorrinha Laika foi muito importante já que ela servia de base para poder produzir realmente a cápsula que manteria o homem vivo lá dentro no espaço no dia 12 de abril de 61 a União Soviética lançou o primeiro homem para o espaço o Yuri Gagarin o interessante pessoal é que a corrida espacial quem saiu na frente foi adivinha quem União Soviética o legal da coisa é que o Yuri Gagarin ele ficou em torno de 1 hora e 48 minutos girando ao redor da Terra e o Yuri Gagarin foi pessoal foi o primeiro homem a ver a Terra do espaço né e o que ele disse a Terra Azul toda vez que eu falo isso para os alunos do sexto ano eles acham hahaha é engraçado é engraçado porque você já sabe mas ele foi primeiro eu quero ver né aí pessoal continuando a nossa história é a União Soviética no dia 23 de agosto de 63 mandou a primeira mulher para o espaço a Valentina Terekova né e o interessante isso né eu acho que tipo é legal relembrar isso todo mundo fala tanto da NASA né da ESA né mas quem começou lá mesmo a sair na frente de todo mundo foi a União Soviética que hoje conhecemos como Rússia né a Valentina Terekova é vivo até hoje né ela trabalha no Museu da União da Rússia se não me engano e aí pessoal essa ideia de mandar o homem pela primeira vez para o espaço sendo dos russos enfureceu os americanos pessoal e aí o John Kennedy disse que seria os Estados Unidos que mandaria o primeiro homem para a Lua e aí começou o início do Projeto Apolo pessoal o Projeto Apolo começou em 61 terminou em 72 e o início dele se chamava AS e o objetivo do Projeto AS que ainda não era chamado de Apolo era mandar o homem para a Lua a primeira missão da missão Apolo que na verdade ainda era AS ela foi formada pelos astronautas cientistas Edward White Virgil Grinson né e o Roger Cave né e o problema pessoal era que o Projeto era chamado de AS porque era Apolo o Projeto e o Foguete era o Saturno 5 aqui foi a equipe aqui é o módulo espacial que estava sendo desenvolvido para manter eles no espaço né aqui são alguns testes né que os astronautas da AS conseguiram fazer só que durante pessoal os voos de teste com os astronautas essa cápsula ela pegou fogo né e quando ela pegou fogo pessoal ela matou os astronautas lá dentro por asfixia né na verdade pessoal essa parte foi muito triste do Projeto Apolo já que tipo assim era uma cápsula muito boa muito bem construída só que ela deu uma pane elétrica lá dentro e pegou fogo e os caras estavam lá dentro e morreram gente né foi trágico né todo mundo questionou todo mundo criticou né e devido a esse acidente não teve mais missões tripuladas né e como não teve mais missões tripuladas a missão Apolo 2 e Apolo 3 ou seja a missão AS-203 e a missão AS-202 elas foram feitas sem tripulação né um outro detalhe pessoal depois dessas duas missões as viúvas para tirar aquela ideia da morte dos maridos delas elas pediram para mudar a missão de missão AS para a missão Apolo aí nós temos pessoal a missão Apolo 4 agora realmente recebeu o nome de missão Apolo ela também não foi tripulada com medo né de ouvir algum erro de pane elétrico ela foi feita em 9 de novembro de 67 e essa missão pessoal os caras tiveram que remodular toda a cápsula que foi queimada destruída e aí pessoal essa cápsula ela foi lançada para o espaço e essa cápsula voltou para a Terra aqui é uma das imagens raras aí desse lançamento né da missão Apolo 4 e gente era muito importante para a NASA nessa época desenvolver um sistema totalmente seguro né e esse sistema totalmente seguro tinha que ser testado várias vezes tivemos a missão Apolo 5 a missão Apolo 5 cientistas também não foi tripulada havia muita coisa para ser organizada ela foi feita no dia 22 de janeiro de 68 essa missão foram feitos testes do módulo lunar no espaço né essa essa aqui é o a imagem do lançamento dessa missão só vou dar um detalhe rápido eles precisavam ter certeza que o módulo não daria problema então eles tiveram que testar o módulo no espaço o mamulara no espaço tivemos a missão Apolo 6 né essa missão ainda também não foi tripulada mas não foi tripulada os caras tinham que ter certeza né ela foi feita no dia 4 de abril de 68 e essa missão gente ela teve ela teve que testar o sistema que levava a nave para cima e que trazia a nave sozinha para baixo ou seja a NASA naquela época queria desenvolver um sistema que mesmo se acontecesse alguma coisa ruim com os astronautas lá em cima ela traria a nave de volta e trazia eles são insalvos na verdade a ideia é trazer insegurança depois que isso testou pessoal e deu certo nós fomos para a missão Apolo 7 e essa missão ela foi a primeira missão tripulada após o acidente né e cientistas essa missão contou com os três grandes pilotos aí né o Walter né o Don Elsey e o Walter Cunningham né e essa missão pessoal ela foi feita em 11 de outubro de 68 aqui estão os nossos heróis aí né entrar no módulo que explodiu né gente e tipo assim por mais que ele tenha sido testado termo do lado né todo refeito né dá aquela sensação poxa nem se der algo errado né mas no final deu tudo certo aí partimos agora para a missão Apolo 8 essa missão pessoal ela teve que dar uma volta ao redor da lua então essa missão pessoal ela saia da terra essa missão era um pouco mais complicada né os nossos heróis é o Frank Bormann o James Lowell né e o William Anders eles fizeram essa missão no dia 21 de dezembro de 68 esses são heróis pessoal né a gente vive num país aí que herói é jogador de futebol né professor é considerado chato né mas são heróis pessoal essas pessoas elas conseguiram algo maior elas conseguiram sair da terra e dar uma volta nem de longe né mas era uma volta ao redor da lua né aí nós tivemos a missão Apolo 9 esse projeto essa missão foi muito importante ela foi aí desculpa tal erro é a terceira missão tripulada e essa missão ela era muito importante porque a nave ela tinha que desacopar no espaço a 22 mil km por hora e reencaixar de novo em outra posição né essa missão cientistas ela foi feita no dia 21 de dezembro de 68 pelos nossos heróis aí né é o detalhe interessante aqui é que tipo era difícil de fazer mas era algo que deveria ser treinado já tinha sido testado na terra o objetivo é fazer o que testar no espaço a Apolo 10 pessoal ela foi muito importante também ela foi a quarta missão tripulada essa missão pessoal ela foi um pouco diferente essa missão saiu da terra e deu uma volta bem próxima a lua eles eram meio que quase um rasante né alguns falam que chegaram tipo a uma distância de tipo 200 metros de pousa na lua né e quais foram os três heróis dessa missão né nós tivemos o Tom Stanford o John Young e o Janet Sernan né foram esses três heróis que deram um voo rasante no dia 18 de maio de 69 ao redor da lua eles não pousaram na lua mas eles voaram muito perto de pousar o detalhe aqui é que esse módulo ele tinha que ser testado pra conseguir dar um rasante sem pousar e voltar na lua e voltar pra terra com a total segurança aí nós chegamos agora pessoal né a missão Apolo 11 né que é a mais famosa de todas eu acho um pouco errado porque nós tivemos heróis antes né heróis infelizmente morreram né mas heróis também que conseguiram né sucesso até que no dia 21 de julho de 69 a Apolo 11 numa missão aí que tinha só 50% de chance de dar certo eles foram vocês querem fazer mesmo não a gente tem que fazer que a gente tá carregando um país nas costas aqui né os nossos três grandes heróis aí né Neil Armstrong Michael Collins e Edwin Aldrin né o Buzz Aldrin né esses três grandes heróis aí nessa missão linda maravilhosa conseguiram pousar na lua né e aqui cientistas vocês estão vendo os trechos né da gravação ao vivo né dos astronautas na lua né eu percebo que tem muita gente que fala mal né que fala que isso foi inventado que foi forjado mas realmente o homem foi a lua pra cada afirmação que uma pessoa fala que o homem não foi a lua eu tenho três comprovações que provam que é verdade esse projeto foi muito caro as televisões americanas ajudaram a patrocinar né o pouso do homem na lua né e o interessante pessoal é que isso a frase né dita por Neil Armstrong né isso é um pequeno passo para o homem mas um gigantesco salto para a humanidade explica muito a importância né dessa missão né foi um pequeno passo realmente para a gente mas foi uma conquista gigantesca para a humanidade porque a gente não mandou o homem para a lua porque era fácil mas porque era difícil e precisávamos provar isso né ah mas não adianta nada mandar o homem para a lua com gente passando fome gente pelo contrário eu não estou diminuindo um problema melhorando o outro mas gente foi uma conquista muito importante foi ao vivo até hoje foi proporcionalmente a coisa mais assistida pela população né ao vivo né foi realmente lindo eu acho tipo ficou na memória né só que gente a gente teve outras missões Apollo nós tivemos a missão Apollo 12 a missão Apollo 12 pessoal ela foi quinta missão tripulada à lua ela foi feita no dia 10 de novembro de 69 os três heróis aí que foram foi o Conrad o Gordon e o Bin os caras nessa missão eles analisaram as clateras lunares né o objetivo aqui pessoal não era simplesmente pousar na lua agora era analisar a lua lembrando sempre que nós temos cerca de 720 quilos de pedras lunares da lua na terra né e essa missão aqui foi uma das missões que mais levou né pedras pra terra a missão Apollo 13 pessoal foi a sexta missão a tentar pousar na lua ela foi feita em abril de 70 é um grande problema né os nossos três heróis aí né os nossos três heróis James Lowell John Seagard e Fred Hayes eles tiveram um problema pessoal gigantesco durante a alucinagem e aí tipo eles não conseguiram e eles só deram uma volta ao redor da lua né o módulo de serviço deles vazou oxigênio e com as faíscas que teve lá dentro ela explodiu infelizmente esse pouso até a lua deu errado né e na verdade foi uma luta uma batalha aí pra eles se manterem vivos lá né e conseguirem voltar pra terra de novo né mas o que que aconteceu pessoal o módulo explodiu no meio do caminho né e aí eles iam ficar deriva no meio do espaço eles iam morrer aí o que que aconteceu medidas desesperadas eles foram pro outro módulo e aí pessoal eles tiveram que usar a gravidade da lua pra poder mandar eles de volta pra terra o problema é que eles não tinham nem gasolina nem gasolina não perdão combustível nem energia então foi uma luta desesperadora cientistas pra poder manter esses heróis vivos né aqui é mais ou menos um esqueminha né eles tiveram que meio que usar a sorte usar todo o aparato essa foto foi tirada quando eles deram uma volta ao redor da lua e na verdade pessoal foi uma missão que foi uma tragédia mas foi também um sucesso nós tivemos a missão apolo 14 que foi feita em 15 de fevereiro de 71 os três heróis eram o alan shepard o sturt rusa e o eduard mitchell essa missão pessoal foi explorar a superfície e o relevo da lua né essa missão ela foi muito importante né já que essa missão ela meio que foi pra quebrar a missão apolo 13 que todo mundo achou que não ia dar mais certo essa missão ela foi muito importante já que foi essa missão que meio que os caras fizeram um sistema topográfico da lua né o primeiro na verdade aqui vemos também a missão apolo 15 que foi a oitava missão pro tripular da lua foi feita em 26 de julho de 71 os três heróis foram david scott alfie druden e james irving é nesse lugar eles tiveram que pousar numa cratera e eles fizeram muitos testes né essa missão na verdade ela foi muito importante devido ao fato de eles verem a estrutura totalmente acidentada da lua essa missão ela teve um grande grande grandioso importante passo pra geologia principalmente a missão apolo 16 ela foi feita em 16 de abril de 72 ela foi feita pelos três heróis aí thomas matting john young e charles ducke eles pousaram uma região montanhosa e aí nessa missão eles estudaram os cientistas o campo magnético da lua a lua também tem polo norte e sul mais fraco mas tem e eles foram estudar o campo magnético da lua essa missão ela durou cerca de três dias se eu não me engano e essa missão pessoal ela foi muito importante aí e a última missão né do projeto apolo essa missão ela foi feita no dia 7 de dezembro de 72 essa missão levou os três heróis Eugen Harrison e o Ron Evans né essa missão ela foi a primeira missão a levar um geólogo na lua realmente meu primeiro cientista geólogo foi nessa missão eles ficaram quase uma semana essa imagem é linda da terra vista da lua nessa missão eles coletaram muitas rochas viram relevo essa missão pessoal ela realmente teve um peso muito grande né espero desde já pessoal que vocês tenham gostado dessa aula minha ela durou um pouco mais que as outras mas realmente espero que tenha ajudado vocês muito obrigado pessoal por vocês serem essas pessoas maravilhosas né e obrigado mesmo né se puderem se inscrevam no nosso canal dê uma força aí pra gente aí tá divulgando ciência pras pessoas né lembrando sempre faça a diferença divulgue a ciência meus grandes parceiros e mais uma vez muito obrigado e se cuidem tchau 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 tchau